Oi, oi, executivas! Estou aqui para dar quatro dicas valiosas de como se vestir melhor. E não tem regra, não tem certo, não tem errado, são apenas dicas, algumas sugestões que você pode aproveitar da melhor forma ou não e tá tudo certo. A primeira dica é conheça o seu corpo, o seu tipo físico. Então, vai para frente do espelho, tira a roupa e observa qual é a parte do seu corpo que você mais gosta e gostaria de valorizar melhor ela e aquela parte que a gente não gosta tanto, que você não gosta. Normalmente, acaba usando uma outra peça de roupa para esconder, para disfarçar. Isso é ótimo a gente se conhecer, porque daí você consegue adequar aquela peça do seu guarda-roupa para valorizar melhor aquela parte do corpo que você gosta e disfarçar aquela que você não gosta tanto. A dica dois é compre a numeração que você usa hoje. Gente, nada de comprar a numeração que você está pensando em usar daqui a seis meses, porque eu vou emagrecer, porque eu vou fazer uma dieta e daqui a seis meses eu vou usar essa calça jeans ou essa calça de alfaiataria que eu comprei, tamanho menor. Não, nada disso. Compre a numeração que você usa hoje. Isso é muito comum, as mulheres acabam fazendo muito isso, né? Eu uso a 40 ou 42, não sejam lá qual é a numeração, e acaba comprando dois números menores porque está fazendo uma dieta e vai usar daqui a seis meses. Nada disso, gente. O ideal é usar a calça, comprar a calça de numeração que você usa hoje, porque ela fica adequada ao seu corpo, ela não fica justa, não fica apertada e fica tudo certo. Parece que foi encaixada para você, foi feita para você, e não tem nada de errado nisso. Muito pelo contrário, é feio a gente usar uma numeração que ela não cabe no seu corpo, tá bom? Então, essa é a dica número dois. A terceira dica é uma palavrinha mágica, adequação, ou, para quem entender melhor, bom senso. Eu prefiro até usar a palavra adequação, porque o bom senso é muito de cada um. E adequação, gente, nada mais é do que a gente adequar aquela determinada peça de roupa em determinadas ocasiões. Eu não vou usar um short jeans, uma sainha curtinha, um vestidinho de paetê num ambiente de trabalho. Isso é adequar. Eu posso usar essa roupa, se eu gosto dela, em outras ocasiões, mas não numa reunião de trabalho, não numa palestra. Tem situações em que a roupa tem que se adequar àquele ambiente. É muito comum as pessoas misturarem o seu estilo pessoal com a ocasião. E quando a gente representa uma empresa, representa um CNPJ, representa uma marca, não é você que está representando, você está representando essa empresa. Então, as pessoas não estão interessadas em saber o seu gosto pessoal, o seu estilo pessoal. Elas estão interessadas no conteúdo, no que você vai trazer, no que você vai apresentar. Então, a gente tem que ter essa adequação em saber colocar aquela roupa adequada para aquela situação. E nada de usar o seu estilo pessoal. Pode usar o seu estilo pessoal no seu ambiente de trabalho? Pode, mas de uma forma velada. Use aquela roupa adequada ao ambiente de trabalho, mas não deixe de usar o seu estilo. Tem gente que é roqueiro, tem gente que é romântica, é sexy, tem um estilo esportivo, mas tem que usar, trabalha num escritório de advocacia, trabalha num ambiente muito mais formal e não pode usar determinadas roupas. Então, usa o seu, em algum acessório, alguma situação em que você se identifica que faz parte do seu estilo pessoal, que faz parte da sua personalidade e adequada na sua roupa de trabalho. Então, pode usar um lenço, pode usar algum acessório que você gostaria, que tem tudo a ver com a sua personalidade, na sua roupa, como um acessório. Adequação, gente. Essa é a palavra-chave da minha terceira dica. E a quarta dica é, respeite a sua personalidade e o seu tipo físico. Nada de ficar pensando ou adequando a sua roupa, aquele estilo da sua amiga, que tem um estilo maravilhoso, super moderninha, que você gosta tanto e que você gostaria de fazer igual. Nada disso, gente. Respeite a sua personalidade, respeite o seu tipo físico, respeite o seu gosto, o seu estilo, a sua numeração. E tá tudo certo. Não tenha o certo ou o errado. O importante é respeitar o seu corpo, valorizar o seu estilo e não fazer o que o outro acaba sempre fazendo. Valoriza, adequa no seu ambiente, onde você tá indo, a ocasião em que você precisa estar vestida e você vai ver que daqui pra frente vai tudo fluir. Você vai se sentir bem melhor, bem mais segura e confortável usando a sua numeração e respeitando o seu estilo pessoal. Tá bom? E se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no canal, que toda semana tem dicas ótimas aqui pra todas as mulheres executivas e não executivas, mas se querem dicas pra adequar no seu dia a dia ou no seu ambiente de trabalho, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho